Oi meninas e meninas, vamos fazer essa blusa aqui. Ela é bem simples e você pode mudar o decote caso você goste de ver, façam ver ou deixa dessa maneira, mas crie a sua, tá? Não precisa só copiar, pode fazer do jeito que você achar melhor. A manga é uma manga criativa e bem fácil também, você precisa só da sua cava e o comprimento que você deseja, faz um S e pronto, você já tem a manga. É uma blusa da maioria que eu faço aqui, que é design meu, criação minha e eu sempre falo pra vocês, nunca só copie, crie a sua ideia. Você olha uma manga, mas você não gosta do resto, aí você cria a sua blusa e assim você faz uma peça exclusiva. Então meu recado é sempre seja criativa. Mas vamos parar neste momento para atender a pedidos. Como eu já falei, eu não gosto muito de copiar, eu gosto de criar em cima de alguma coisa que eu vi, achei legal, tal manga, eu vou criar minha peça, mas agora eu vou copiar. Como assim? Eu quero que vocês que vivem me pedindo lá no Facebook ou no Instagram, faz a roupinha lá do Pinterest, faz aquela pecinha lá do Instagram ou de uma blogueira. Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar peças lá no comentário do direct, no Instagram, então vocês se inscrevem lá, você é de Vasconcelo Ateliê e também no Facebook, que também é o mesmo nome, é o meu nome, tá? Escreve o meu nome que você acha, Instagram e o Facebook. Escreve no message e posta lá a blusinha que você quer. Você quer uma lá do Pinterest ou de qualquer outro lugar? Manda, mas manda nítido, dá pra mim ver que peça que é. Aquelas mais pedidas eu vou juntar três em uma postagem, essas três fotos e aí vocês escolhem embaixo no comentário qual das três vocês querem fazer, tá bom? Blusinha, tá gente? Neste momento eu só vou pedir blusinha. Se é isso, vocês gostarem, depois vocês podem pedir outra peça que eu faço pra vocês. Então já tem aí uma blusinha que você quer que eu copie pra você, então manda no direct do Instagram ou no message do Facebook que eu vou ver, tá bom? Então vamos lá? Agora cortar e costurar comigo. Vou fazer aqui usando essa base que eu já tenho. Para iniciante, quem não tem, está na descrição ou qualquer base que você tenha. Aqui eu já copiei costa, dobrei, como eu sempre faço, e copiei a parte da frente, vou deixar aqui. Já coloquei o comprimento de blusa que eu uso, vou entrar aqui dois, vou acenturar um pouquinho. A minha blusa geralmente, as minhas blusas geralmente é comprida, aqui eu vou sair três e vou subir dois. Marco o ponto, tiro o bico da blusa e liga aqui. E aqui eu vou entrar três aqui e três aqui também. Esses aqui é o que eu vou tirar, mas eu vou tirar no tecido, eu vou deixar esse aqui inteiro porque eu vou usar depois novamente. Dobre o tecido e vamos colocar aqui o molde. Só que aqui tem essa aureola aqui e ela está muito enrugada. Quando é assim, é melhor retirar porque senão prejudica. Deixa eu dobrar aqui direitinho. Essa dobra aqui cabe, aí eu vou retirar porque ele está encolhendo. Aí assim, ó, ele estica um pouco melhor, fica mais correto. Agora posiciona na dobra. Vou cortar a primeira parte das costas. Cadê o pezinho? Tem pezinho aqui? Corta com um centímetro mais de costura e três de barra. Aqui eu vou marcar os três que eu ia tirar. Aqui onde está a marca dos três, eu marco. Parte costa. Aqui é que eu vou refazer o decote. Venho e curvo. Deixo com um centímetro de mais de costura. Aqui. Assim. E o mesmo vamos fazer na parte de frente. Aqui. Dobro. Marco três aqui também. Aqui. E aí, vou refazer aqui o decote. Vou baixar quatro aqui. E aí, vou refazer aqui o decote. Dobra o tecido, corta revel. E aí, vou refazer aqui o decote. Ocente ombro e um pouco de cabo. Retira aqui, corta neste ângulo assim. Decote da frente, dobra e também tira a parte costa da mesma forma. Corta aqui um pouquinho da cava, ombro, decote, retira, acerta aqui em baixo reto ou curvado. Acabamento do decote, acabamento do decote, costa. Vou fazer a manga aqui no papel, primeiro traço em uma linha reta, eu vou fazer no valor aqui de 38. O comprimento aqui da manga eu vou querer, o comprimento aqui do godê eu quero com 11. Agora você vai pegar o total da sua cava, mede frente mais costa. Cava frente e costa, pega a metade, só a metade e você vai colocar aqui. Faz uma curva assim. Se você não conseguir fazer com a mão livre, pega uma tampa de alguma coisa ou um compasso que você tenha, neste ponto. Aí confere com a fita se tá a metade do total da sua cava. No caso aqui tá bom pra mim. Aí essa mesma distância de 11 você vai aumentando aqui também. Só até aqui a metade. Agora aqui neste ponto eu vou esquadrar. Com esse quadro você posiciona aqui e traça uma linha reta. Esse comprimento aqui eu vou colocar 25. Agora este ponto vai unir com esse aqui com uma curva, tá? Aqui você vem, você vem reto aqui e curva aqui em cima. Aí acerta direitinho, pode fazer com a régua, com a régua curva ou com a mão mesmo. Preenche aqui, aqui fica fininho e é só subir. Pronto, corta. Como que é esta manga? Ombro. Cava. Barra. Vamos cortar no tecido. Eu vou dobrar aqui já para fazer as duas mangas. Dobra uma vez. Dobra duas vezes. Esse total aqui tem que dar. Deu. Aqui fica na dobra. Pronto, aqui ó, tem as duas mangas. Agora vamos costurar. Agora vamos costurar. Aquele momento que você esquece, que é o que é o que é o que é o que é. que eu vou usar o lado do avesso. E aí você está embanhando do lado contrário. Avesso, e eu estou embanhando para o avesso e não o direito, que é o que eu não quero usar. Eu quero usar o avesso, então eu tenho que virar para o outro lado. Aí, a pessoa esquece, então, vamos ter que descosturar. Isso aqui é um ótimo auxiliador. Você quebra um pontinho aqui, outro adiante. Aí, você puxa, fica bem fácil de descosturar. Mas, é isso, descosturar faz parte. Estou fazendo barra lenço, se você quer saber como e a dica de como dar certo a barra lenço, principalmente nesses pezinhos, eu já mostrei num vídeo. É só ir lá que tá bem explicadinho. Esse pezinho aqui é maravilhoso, que faz muito rápido. Olha como fica bonitinho. Mostrar mais de perto. Ó, para de balangar a câmera. Olha. Fica bem fininho. E, ó, já está embanhado todo o contorno aqui, as duas. Embanhei. Agora, a gente vai colocar aqui o revel. Você coloca aqui e vai costurar apenas o decote e na parte costa também. Coloca aqui. E costura apenas o decote e faz acabamento aqui na barra do revel. E, ó, já está embanhado todo o contorno aqui, 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 já está embanhado todo o cont Da frente também já costurei. O acabamento eu fiz com viés. Agora a gente faz um pêssego ponto aqui no revel. Vamos costurar aqui os ombros. Depois eu faço acabamento aqui na parte costas também. Deixa eu pegar o rebel aqui. E rebater também. Costa direito com direito. Já costura aqui os ombros. Vou costurar assim. Revel e depois o ombro da blusa. É uma maneira de fazer. Mas pode fazer da maneira que você achar mais fácil. E fecha. O avesso fica assim. E o direito assim. Já vou aproveitar e costurar as laterais também. Fecha aqui e faz acabamento. Aqui ó. Já fechei. Coloquei ombros. Agora só falta a gente colocar a manga. E vou fazer a barra também. A manga você pega aqui ó. Lado do avesso. Joga aqui em cima. Pega o meinho aqui. Já deixa aqui no ombro. E vai alfinetando aqui ó. Contornando. Alfinetando. Pronto. Alfinetei aqui. Agora a gente vai na máquina. Passa a costura. E aí faz o outro também igual. Coloca aqui ó. Direito com direito. O meio aqui na. O meio aqui embaixo da cava. E o meio. E o meio do ombro. Em cima do ombro. Aqui na parte de cima da manga. Perto do ombro. Eu passei uma costurinha. E dei uma puxadinha. Só pra encolher um pouco. Porque como é godê. Ela costuma relaxar muito. Então você passa uma costurinha antes. Dá uma puxadinha. Que volta. Para o lugar. Sem franzir. Tá? Tá? E aí. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Aí aqui você faz acabamento com viés ou zigue-zague, um overlock Volta aqui e aí a manga fica assim, ó Ela tá encolhidinha, mas não tá, não está franzida Só encolhidinha E aí vira aqui e a manga fica assim Aí a barra eu vou dobrar e fazer bem fininho E aí Terminei, coloquei aqui já as duas mangas A acabamento aqui eu fiz com viés Pode ser overlock, zigue-zague, como você achar melhor ou preferir Aí aqui só pegar as pontinhas e dar um nozinho Ou montar um nozinho como você achar melhor Com linha e agulha você pode montar antes e depois vestir Já com o nozinho já prontinho Aí fica assim E fotos eu vou postar lá no Instagram Se não me segue, segue lá E também não esqueçam de mandarem as fotos no direct ou no message do Face Foto de blusas, tá? Você escolhe, tem muito no Pinterest ou qualquer outro local Eu vou escolher três e depois eu coloco lá no Face e também no Instagram Vocês escolhem qual que você quer que eu faça e eu farei, ok? E para não perder a pesquisa Vocês precisam se inscrever lá no Instagram E se inscrever aqui no canal também E ativar o sininho Que assim vocês saberão qual é a peça que eu vou fazer Então é isso por hoje Espero que tenham gostado Paz, Luz, para todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau